Qual a maneira correta de dizer? Seja rápido ou seja rápido? Espero que seja rápido. Espero que seja rápido. Espero que seja rápido. O seja não existe, é uma coisa fora do comum, fora de concordância. Espero que seja rápido. Que seja me. Nossa, esse é feio, hein? É aquele tipo de erro que dá vergonha. A gente tem que tomar cuidado na hora de falar essas coisas. Você usa esse verbo como? Seja ou seja. Espero que seja rápido. Espero que dê certo. Qual é essa conjugação? Nós estamos falando da conjugação do verbo ser no subjuntivo. Na primeira ou na terceira pessoa. Então, sempre. Vamos lembrar. A gente vai usar o seja. Espero que seja rápido. Espero que você não erre mais isso. E que você seja feliz. Seja. Parabéns, muito bem. Obrigado. Te agradecer ao professor. É o Maurício Soares Filho. Cada dica boa, né? Você fica anos, anos falando errado. Vai ver, fala, nossa senhora, como é errada. Olha, eu estou recebendo aqui o chefe Antonello, que vai preparar esse porpetone delícia que eu estou falando desde o começo do programa. Tudo bem? Seja bem-vindo ao Revista da Cidade. É um prazer ter você aqui. E esse prato ainda, que dica boa para o dia dos pais, não é? Então, um prato fácil e barato, né? Que a gente pode... Isso é tão importante? Sem gastar. Porque não dá, né? Para ficar gastando tanto assim, não, né? No dia dos pais, geralmente a família está grande. Você já compra o presente. Nossa. Aí mais a comida. Então, que bom que a gente vai fazer um prato gostoso, barato e rápido. E econômico. Ah, deixa eu pegar aqui para vocês os ingredientes. Ah, eu vou passando aqui tudo certinho. Vamos lá. Oi, tem bastante coisa. Vamos começar pelo molho? Seria uma boa. Pelo molho, né? Então, deixa eu passar do molho primeiro para vocês. Isso. Ó, para o molho vocês vão precisar de meia cebola. Meia cebola. Depois, 500 ml de azeite. 500 ml de azeite. 1 dente de alho. 6 tomates para molho picados. Se eu estiver passando muito rápido, daqui a pouquinho a gente passa de novo aí para vocês. 1 quarto de maço de cheiro verde. Folhas de manjericão a gosto. Nossa, fica tão gostoso o manjericãozinho, né? Então. Aí o sal é a gosto também. E a pimenta do reino a gosto. Daqui a pouquinho eu passo... Ah, e esse aqui também? Ou não? Esse aqui é de outra parte. Esse é o parmesão. É para finalizar. Ah, para finalizar. Esse aqui é outra coisa. Então, daqui a pouquinho eu passo o restante da receita para vocês. Então, primeiro a gente vai começar com o molho. Então, eu... Vou lavar aqui as mãos. Só para... Caso você precise da minha ajuda. Ah, olha, isso é bom, hein? Assistente. Simples. O que a gente começa? Molho tomate, que eu faço. Eu começo com azeite. Azeitinho. Deixa eu pegar para você. Opa. É mais fácil. Depois. Cebola. Aí a cebolinha. Se eu não gostar da cebola, deixa ela bem picadinha também. É, mas dá um... É a graça, né? Dá um toque todo especial. Dá um toque, é. Na receita. Aí eu vou refogar a cebola. Tá bom. Aí sempre que for fazer alguma preparação com alho e cebola, vai primeiro a cebola, depois o alho. Porque o alho queiva mais rápido que a cebola, então daí você não vai ter o controle. É, mas aí acontece muito. Então você coloca o alho, vai queimar o alho e a cebola não tá boa ainda. Não, e o gosto também depois, né? Aí você não quer desperdiçar, acaba usando alho, aí fica uma coisa louca, não dá muito certo não. Ó, refogando. Tá. Colocar o alho. Aí quem não gosta de alho também não precisa colocar, mas... Mas faz toda a diferença, a gente sabe disso. Bem picadinho. Nossa, me fala, um arroz sem cebola e sem alho, fica um arroz que não é um arroz. Eu gosto de alho mesmo, tá? Ah, eu também. Alho e cebola. Eu também. Aí eu peguei tomates, cortei ao meio. Olha os tomates aqui. Retirei a semente e ficou que nem tá aquele ali, eu até deixei um de... Ah, olha aqui. É esse aqui, ó. É. Eu peguei o alho. Olha, esse aqui. Tirei. Aí tirou tudo da parte de dentro. Aí eu peguei tomate pra molho. E você, ah, vai no supermercado e fala, eu quero tomate pra molho. Eles indicam esse mais maduro. Tá bom. Aí eu peguei uma parte dele e bati. Ah, e olha aqui como que... Aí ele bateu. Pra dar um corpo pro molho. Ó, então coloquei em cubinhos. Uhum. Ai, que cheiro bom. Ai, sobe o cheirinho. Não vai usar mais esse? Não. Aí vamos refogando. Tá. Aí ele vai apurando. Eu vou colocar agora a polpa de tomate. Aí quem não tiver paciência de bater o tomate, pode comprar no supermercado a polpa de tomate pronta. Mas não é a mesma coisa. Que ajuda a dar um corpo. A gente sabe que não é a mesma coisa. É, não é. Mas se tiver com pressa, pega ele. Mas tem umas marcas boas, italianas, aí que... Tem, tem sim, tem. É um pouquinho mais caro, mas é bom. É. Aí aqui, ó. Vai ficar um pouco. Opa, óleo. Vai cair um pouquinho no óleo. Uma água do lado. Ele vai ficar mais grosso. Então eu vou colocar uma água. Só pra você que trocou de canal. É isso. A gente tá fazendo o molho desse porpetone, que aí o restante dos ingredientes eu vou passando pra vocês. Mas a primeira etapa é o molho. Aí esse molho ele vai reduzir, apurar. Eu vou adicionar um pouquinho de sal. Tá. Salzinho. Um pouquinho. Depois, no final, a gente corrige o sal. É melhor. É melhor colocar menos agora e acertar depois? Um pouquinho de manjericão. Então eu gosto de colocar um pouquinho de manjericão já no molho e depois um pouquinho pra decorar. Ah, molho tem que ter manjericão. Cheiro verde. Cheirinho verde também. E ó. Olha como fica bonito de ver. Beleza. E esse molho você fala, ah, eu vou usar pra fazer o porpetone. E não, se você gostou só do molho, aí você pode fazer, né? Faz uma massa, espagueti. A base do molho de tomate tá aqui. Então aí vai apurando. Então vamos deixar. Aí vai deixando. Isso. Vamos fazer assim, eu vou passar pra vocês os ingredientes do porpetone todo, tá bom? Vocês vão precisar de um quilo de patinho moído. Duas vezes, tem que moer duas vezes. Um quilo de patinho moído, duas vezes. 500 gramas de pernil moído. Olha que mistura boa. Tá forte o negócio aqui. 200 gramas de mussarela em cubos. 200 gramas de mussarela em cubos. Orégano é a gosto também. O sal a gosto. E a pimenta do reino também é a gosto. Você sabe que o porpetone a gente empana. Então pra você empanar, é 500 gramas de farinha de trigo. 4 ovos batidos. Pra empanar agora, hein? Isso. 500 gramas de farinha de trigo. Depois 4 ovos. E 300 gramas de farinha de rosca. Aí pra fritar, 1 litro de óleo. Fechou. Agora sim. Agora vai. Tem mais uma coisa aqui a mais que eu tinha colocado lado ou não? Ah tá. É que... Agora eu vou fazer a carne. Aí você me conta o que é. Esse é a mais. É um detalhe. É um detalhe. É o detalhe a gente gosta de saber. É, então o detalhe é sempre... Olha a misturinha aqui da carne que eu falei pra vocês. É legal que foi uma sugestão. Se você tiver uma outra ideia e gostar de outro tipo de carne, pode colocar também. Claro. Então patinho e eu junto com o pernil. Nossa. Pra dar essa gordura, ajudar a dar a liga e sabor, né? Ah, mas nem me fala. Principalmente. Então pode... As duas carnes super saborosas. Às vezes eu faço com um pouquinho de bacon. Então eu já peço pro açougueiro, ó. Pega essa carninha, mói junto um pouquinho de... Nossa, que escândalo. Eu vou criar os caras... Tô com umas ideias aqui mirabolosas. Depois eu falo pra vocês de carne. Adoro carne. Vamos lá. Então aqui, ó. Dá pra ver que tem o pernil. É. Aí a carne... O patinho eu passei duas vezes. O pernil eu passei uma. Passou uma só. É, que não precisaria. Senão ele dissolve muito. Sal. Pimenta do reino. Aí a pimenta... Cadê? Aqui. Aqui. Tá longe. Pimentinha do reino. Aí. Dá uma misturada. Uma lavada. Misturar. Aí tem gente que coloca creme de cebola. É. Você vai inventando. Aí eu... Imagina fazer um hambúrguer com essa mistura. Então... Dá pra... É a mesma coisa. Pra hambúrguer eu faço assim também. Nossa, muito bom. Com o pernil, com o lombo de porco. Vou mandar um beijo pra dona Júlia que ela faz um hambúrguer... Nossa, de morrer. Nourmer. Nourmer. Nossa, delícia. Aqueles bem altos, sabe? Nossa. Suculento. Muito bom. É, hoje em dia vale a pena fazer. Vale. É muito melhor do que comprar aquele industrializado. Meu Deus do céu. Ah, não tem nada a ver uma coisa com... Em casa é só hambúrguer fazer. É, eu sei, né? Imagina. Aí aqui, então, a farinha de trigo, a opcional, seria se ficasse muito seco. Ah, tá. Muito molhado. Muito molhado. Aí você vai corrigindo. É, então até... A maioria das vezes eu não gosto de colocar. Mas aqui eu tô sentindo que... Que precisa. Um pouquinho só. Dá um truquezinho, vai corrigindo. Não pode colocar muita farinha pra não ficar muito pesado. Tá bom. Aí você coloca muita farinha e fica aquele... Tá. Aí depois disso, o que a gente faz? Isso. Depois disso, eu vou abrir na minha mão assim. Manda um abraço pro chefe Leandro Silvano, hein? Beijo pra você. Manda um beijo pra você. Tá assistindo lá de Campinas também. Tá, coisa boa. Orégano. Aí eu fecho. Eu vou dar uma fechadinha nele. Ó, com a mão mesmo, assim ó. Você vai fazendo o formato do... Do porpetone. Isso. Nossa, que muito bacinho. Que poderia ser o hambúrguer, né? É. Aqui ó. Isso. Nossa senhora. Tá bonito de ver. E o legal que se não colocar muita farinha, ele não fica muito seco. Então, ó, ele vai ficar... Hambúrguer. Agora, ovo. Quer me ajudar? Quero. Ovo aqui. Aqui, o ovinho. Garfo. Bater. Tem que bater, lógico, senão não dá certo aqui. Eu tô olhando o nosso molho, tô preocupada com o nosso molho ali. Tá bom, tá indo bem, né? Não, ixi. É que esse fogo é muito forte. Restaurante, a gente deixa o morro de tomate. Horas e horas. Deixa eu só mexer mais. Um pouquinho de sal. Tá bom, tá bom. Ó. Pra empanar, trigo, ovo e rosca. Tá. Então, vou pegar aqui a farinha. Até se você perder alguma coisa, vai passar já já aí pra vocês. Ó. Aí coloca aqui. Trigo. Deixa eu mandar um beijo pra umas pessoas que estão assistindo, que é telespectadora aqui do Revista da Cidade, a Jô e tem também o Maurício, que é papai. Um beijão pra você, os filhos, a Fernanda e o Cauã. Um beijão. Tô morrendo de saudade. Aqui, ó. Aqui, já coloca aqui. Vocês viram, né? Ele pegou a mistura das duas carnes, fez. Você pode até fazer um hambúrguer ali. Ele deixou mais alto, porque é um porpetone. Colocou a farinha e agora o ovo. O ovo. E assim. Nossa, esse cheiro. Deixa eu dar uma mexidinha aqui. O recheio, eu coloquei queijo, mas vai da criatividade aí. Mas dá pra colocar tanta coisa. Nossa, eu faço às vezes com recheio preso do queijo, recheio de gorgonzola, recheio de queijo brie. Dá pra colocar vários tipos de queijo também. Com bacon. É, vai, vai, usando a criatividade. Requeijão. A base é essa. Ó, o trigo. Aí vocês estão vendo, fica bem molinho, que aí é só ir tomando cuidado e fechando. Isso, ó, vamos ver se. Vamos ver se vai. Vou lavar a minha mão aqui. Aí, vai fritando de um lado, fritar do outro. Enquanto isso, até já dá pra dar uma olhada no nosso molho, ó. Nossa, esse molho tá muito bonito. Imagina numa massa. E o legal é esse, é o pedaço do tomate. Um cubo ali, o pedacinho. Fica um molho... Nossa, é demais. É outra história. Fazer assim, enquanto ele vai fritando o pôr petone, vai fazendo o molho, que é demais, eu já volto. Vai lá. Vou dar uma volta por aí. Isso aí. Aquela já volta. Olha, daqui a pouco...